Dia 2 está chegando e nós temos um papel importante para escolher nossos próximos governantes. Você vai votar pela primeira vez ou esqueceu como é que faz? Fica ligado nessas dicas que eu vou te dar. Primeiro, é muito importante que você tenha o seu título de eleitor e um documento oficial com foto. Mas te liga, se não tiver o teu título, é só baixar o app da Justiça Eleitoral aqui no celular. Esse ano, vamos votar para cinco cargos diferentes. Começando por deputado federal, deputado estadual, senador e depois é a vez de votar para governador. E aí você já sabe, não tem erro, é só apertar 15 e confirmar o voto. Por último, é a vez de escolher o seu presidente. Pronto, dia 2 de outubro você já sabe que temos um encontro marcado com a democracia. Seu voto é muito importante. E não te esquece que para seguir em frente é Helder 15 novamente. E aí